8.32, processo 48.500.63.04.2012.18, recurso administrativo interposto pela CPFL Sul Paulista, em face do AI-3.26.TN.2037.2010, da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em virtude de prática de infrações de cunho econômico-financeiro. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, o caso é idêntico ao anterior, razão pela qual eu vou direto para o dispositivo de voto. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por sobrestar o julgamento do mérito do recurso interposto pela CPFL Sul Paulista contra o auto de infração 326, avocar, no caso concreto, a competência delegada da Arcesp e determinar que a SFF retifique o auto de infração com vistas a sanar os vícios identificados. É o voto. Em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e, nesse caso, também a diretora decidiu por sobrestar o julgamento do mérito do recurso interposto pela Companhia Sul Paulista de Energia, contra o auto de infração 326, TN 2035, 2010, no sistema do voto relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.